Oi, ra da vinheta Filmando e jogando, vai ficar tudo torto Vamos fazer um teste Porque ele dá uma cacetada na bola aqui e ferrou Na bola, na câmera Ei, golaço Tá de blusa do super-homem Ah, te enganei Chutão, hein, velho Foi errado, essa foi mal Que é o meu bonsai Aí não, tem espinha aí Ah é, vai fazer gol assim? Então vou fazer gol com você também Pra ele estar de costas Ah, fiz gol Ah, fiz gol Mas qual? Não Só que sujei a mão Nossa, mas seu pai é ruim mesmo Eu concordo plenamente Seu pai é ruim de futebol É, virou vôlei agora? Então vamos jogar Fute Kevin Fute Kevin A segredição simples Só o Kevin pode marcar gol Ah é? Ah é? Ah é? Ah, ainda não deu tempo E eu vou fazer gol Uhul Fiz gol Ah é? Ah é? É Então é assim Ah, quase foi minha perna Essa bola tá murcha Tá murchando Quase Segredo Você saber um dia Você vai O cara vai chutar Um segredo é esse? Seu? Ok Deixa eu ver onde que eu vou chutar Então, peraí Ah, ha, ha, ha A, 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 ha, ha Legalista pira. Legalista pira. Legalista pira. Legalista pira. Kevin vai cair Você tá escalando aí Esse dragão tá zoado Que dragão zoado Esse dragão tá muito zoado Pelo menos dá pra fazer que ele é uma montanha Bonita definição Não, mas é sério Por causa do funcionário isso É que eu mostro vocês na casa Não, obrigado Eu não vi isso Tá muito alto, Kevin Tô filmando, mas se sua mãe vir Isso aqui vai matar um Então deixa quieto A ideia foi do Lucas Ele que me mostrou Desce, Kevin, tá muito alto Porque subir é fácil Pra descer e depois enche o saco O Kevin não tem noção Nessa altura aí que é pra você cair Você machuca Isso desce por aqui Desce direito Você vai cair Ai, ai, ai Isso é incrível Olha o Lu, o Lu tem medo de cair O programa de índio Quero ver se elas falam Onde é que nós estamos Olha o Lu, desce aí Eu quero explorar um pouco Essa árvore aqui Já pensou E pra Copa das Álvores Copa das Álvores Nossa, agora todo mundo vai subir em cima Sabe por que tem velho Sabe por que tem velho Tem velho em mim É, pôntia Vem pra mim Eu não tenho que ter ideia Que eu fiz Eu também tive vontade De copiar o Lu fez Isso, eu não tenho ideia Isso, legal Você pula um lado De lá pra cá O que, gente? Vem pra ir comigo Não, eu tô meio em árvore 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 Ok, vem cá Eu tô meio sentadinho no negócio E você entra em cima 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 Olha lá, quer vir, olha lá Você jogava uma cara muito estranha Você viu? Eu sou estranho Não derrum nada pra ninguém Não derrum nada pra ninguém Não derrum nada pra ninguém Vai lá, sobe lá Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai Eu fui abanar o mosquito E aí? Você fez o propósito Eu fui abanar o mosquito Tá muito da hora Deixa eu ver Parece que você fez o propósito Só ver, só ver, só ver Eu quero ver Mano, que dá as horas, mano E aí, meu sapo? É legal que vocês ainda são de escadinha Daqui mais um pouco Não vai ser mais Eu vou passar outra Não vai passar nada E o David também, né Derrum, pra eu ficar amanhã Nossa, eu não sei É uma vez na vida que eu faço isso também Minha vida do céu Esse aqui é meio complicado, velho Então vira Mas eu só consigo com essa Porque eu sou canhoto Vai, eu procuro um aviso no meu livro Isso aqui é o candidato do vereador Só faz joia A paz do Senhor e irmãos Com vocês irei eu Mateus 18, 2 e 3 Existe a mão de uma criança Após no meio deles existe Em Deus 12 Vós digo que esqueça não vós Convelteixes E não vós Fizeu-lhes como a criança De modo algum Entrareis no reino do céu Amém Salve Ah, e me segue no Facebook E no Instagram O link tá aqui embaixo Tchau 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 Tchau